Os tradicionais jogos da memória ou de adivinhar palavras ou da forca ganharam uma nova finalidade, educação no trânsito. Eles foram transformados em games no site do Detran Paraná, disponíveis para desktop, celular e tablet. A diversão, que é comum principalmente entre crianças, pode ser aproveitada também por jovens e adultos. O jogo das palavras serve tanto para criança, a partir de 5 anos, quanto para adulto também, porque vai dificultando o jogo, vai ficando cada vez mais difícil e aí também o público adulto se diverte bastante também. O projeto é resultado de uma parceria do Departamento de Trânsito do Paraná e da Celepar, responsável pelo desenvolvimento da plataforma. A nossa preocupação foi começar um programa para começar a transformar, por exemplo, o ensino de uso de aplicativos através dos jogos, para criar essa interação, essa facilidade. Os jogos funcionam como ferramentas educativas que são usadas na formação de pessoas mais conscientes. Nós temos também os alunos de primeira habilitação, que são na sua grande maioria jovens também, que também estão vendo nesse jogo a possibilidade de aprender um pouco mais e estar um pouco melhor preparado, inclusive, para fazer as provas teóricas e até as provas práticas também. Opções mais práticas também podem funcionar quando o assunto é educação nas ruas. A Prefeitura de Curitiba mantém desde 2015, na Casa Clemets, no bairro Fazendinha, a escola pública de trânsito. Aqui são recebidas pessoas de todas as idades, mas o foco são crianças de até 11 anos. Elas são divididas em duas turmas e aprendem noções básicas de comportamento enquanto ciclistas, pedestres, passageiros e motoristas. Se você tem essa percepção desde pequeno, de que o trânsito é um espaço de convívio social e que cada um tem que respeitar o outro nesse espaço, nós estamos pretendendo lá na frente construir um trânsito mais seguro com motoristas e pedestres mais conscientes. O Enzo veio com a escola para participar da atividade. Aos 5 anos, o aluno do Jardim 2 já sabe o que pode e não fazer. Está pronto para ensinar os adultos. Quando está vermelho eu tenho que parar e seguir as placas e quando não paro de bater nas pessoas, pôr o cinto. E também não caio do carro, senão machuca.